Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer aos professores da banca por ter aceitado estarem aqui hoje para contribuir com o nosso trabalho. Em seguida, quero agradecer também ao meu orientador, professor Teófilo de Campos, e o meu co-orientador Fabrício Braz. E finalmente agradecer a todos os espectadores. Eu vou falar do nosso trabalho, do que temos desenvolvido até o momento, cujo título é Visual and Textual Feature Fusion for Document Analysis. Essa é a sequência do que eu vou apresentar hoje. O grande volume de imagem de documentos produzido atualmente tem exigido um grande esforço no desenvolvimento de métodos de processamento de imagem de documentos para extração de informações. Apesar do grande desenvolvimento de técnicas para extração de informações, muitas tarefas ainda são complexas quando executadas pela máquina, principalmente devido aos vários formatos dos documentos e os layouts. O processo de automação, de análise e extração de informações de documentos, ele é desafiador, exatamente como eu falei, devido aos formatos, grande quantidade de formatos e layouts dos documentos, principalmente de negócios. Existem várias pesquisas, tanto na área de visão computacional, como na área de processamento de linguagem natural. No entanto, ainda é um problema crítico. Ultimamente tem surgido o termo Document Intelligence para as aplicações de inteligência artificiais voltada para exatamente automatização do processo de extração de informações de documentos. O objetivo geral do nosso trabalho é implementar e avaliar métodos de processamento de documentos que combinem informações textuais de layout com um custo computacional baixo. O objetivo específico, primeiramente, propor uma abordagem de aprendizado que faça a junção de características, tanto visuais como textuais. No caso, é que combine as informações posicionais de blocos de texto com as informações de texto. Segundo, é avaliar essa abordagem para classificação de documentos e segmentação de páginas. E depois comparar os modelos com a baseline ou o estado da arte. E como contribuições, nós temos uma nova abordagem para a fusão de informações de layouts com informações textuais. Da seguinte maneira, nós criamos tags posicionais, são tags especiais de posições de texto, onde ele vai injetar essas tags dentro do próprio texto para ajudar nessa extração das informações do documento. Além disso, ele é um modelo eficaz e simples e a contribuição está exatamente nisso, na simplicidade dele. Ele tem se mostrado eficaz de acordo com os resultados que nós temos obtidos até o momento. E por fim, a disponibilização do nosso código que está no nosso GitHub para ser avaliado. Essa tabela apresenta alguns dos trabalhos relacionados. Eu selecionei esse por trabalhar com classificação de documentos e também com segmentação de páginas. Até o momento, foram as tarefas que nós utilizamos para avaliar nosso trabalho. Essa é a nossa proposta. É o nosso layout QT. Significa tags de quadrantes de layouts. Ele é um pré-processamento. Ele inicia com documentos de entrada e ele passa por esse pré-processamento, que é o que nós chamamos de layout QT. Depois, ele vai para um processamento de modelo de linguagem para a tarefa que nós desejamos. E no caso, nós trabalhamos com a classificação de tipos de documentos e também com segmentação de páginas. Bom, aqui é uma ilustração de como funciona o nosso layout QT. Ele divide o documento em quadrantes, ou seja, ele divide em M linhas e N colunas. E ele faz a numeração desses quadrantes. É da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ou seja, ele começa aqui no canto superior como quadrante linha zero, coluna zero. Ah, é o quadrante linha zero, coluna um e assim por diante, até chegar no final. Esses quadrantes, eles vão receber os tokens, né? São os tokens de quadrantes. Então, aqui nós chamamos de tags. Então, essa tabela apresenta as tags e suas descrições. Todas as tags começam com XX. Aí você tem tag de início de bloco de texto, fim de bloco de texto. Você tem tags para início do centro de texto e final do centro de texto. Tags para numeração da página e para os quadrantes. E como é que ele faz? Ele pega, por exemplo, vai fazer uma varredura nesse texto. Então, ele começa fazendo essa varredura e ele numera a página. Depois, ele vai extrair o texto a partir dessa ordem que eu falei, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E vai extraindo e colocando as suas tags. Eu vou dar um zoom aqui para apresentar melhor. Bom, aqui você tem o seguinte. Esse título, vou mostrar pelo título. Na verdade, ele começa da esquerda para a direita. Então, ele vai pegando aqui o que vem mais à esquerda. Daí, ele começa com a numeração da página. Que no caso aqui é a tag xx página 001. Aí, ele tem a tag desse primeiro texto. Ou seja, o que ele pegou primeiro foi essa coluna aqui. E daí, coluna de texto. E daí, ele pegou como se fosse essa primeira palavra. Que seria 2018. Então, assim, ele está iniciando aqui com a tag desse quadrante. Onde começa essa palavra. Então, aqui eu vou mostrar como exemplo o que ele faz com esse título. Olha, ele está pegando, fazendo uma varredura da esquerda para a direita. E aí, ele começou com esse texto bem aqui. E aí, colocando aqui, começando pela página. Mas aqui, vamos explicar utilizando esse título. O que ele faz? Quando ele vai fazendo essa leitura aqui, nessa linha. Então, ele pega e inicia com a tag da página, que é 001. Depois, ele coloca a tag relativa ao quadrante onde começa esse texto. E a tag de início do texto. Daí, ele coloca aqui o texto. Em seguida, a tag de final do texto. Mais a tag do quadrante onde está esse final do texto. Então, é isso que ele vai fazendo. Bom, aqui está o nosso algoritmo. E ele faz exatamente o que eu estava mostrando. Ele começa. Para cada página, ele vai adicionar o token da página. Depois, em seguida, ele vai verificar para cada grupo de palavras. Ou seja, o tifo inteiro, o parágrafos. Ele vai pegar para cada grupo. Ele vai iniciar com o quadrante para cada grupo de palavras. Ele primeiro insere a tag de coordenadas do quadrante. Que fica mais à esquerda. E vai colocando as tags de centro. Início de centro de cada linha. Final de centro de cada linha. E depois, ele vai colocar, no caso, por fim, ele coloca a tag do quadrante que finaliza o grupo. Que fica do lado direito, abaixo. Isso aqui foi a proposta da nossa baseline. Onde a gente trabalhou de forma semelhante ao nosso Leage QT. Porém, sem utilizar o pré-processamento que insere as tags. Ou seja, ele tem como entrada, páginas de documentos, imagens ou PDFs. Passa pelo OCR para extração do texto. Então, aqui ele extrai o texto sem as tags. E vai para o processamento do modelo de linguagem. Passando pela tokenização, treinamento e avaliação. E aqui, nesse modelo de linguagem, como eu falei, nós utilizamos o classificador. Eu vou dar um zoom. É o seguinte, aqui você tem o documento original. Que é o texto extraído. Sem as tags. Observe que ele não tem as tags. Para os experimentos, nós utilizamos dois tipos de tarefas. Mas ele pode ser utilizado em qualquer tipo de tarefa da stream. Nesse caso, nós utilizamos apenas dois tipos. Registrindo segmentation. E o que significa isso? A partir de documentos, página de documentos. Ele vai classificar. Vai ter uma classificação binária. Onde ele vai classificar se aquele documento, ele é uma primeira página. Ou se ele é uma página de continuidade. O que seria essa página de continuidade? Às vezes o documento, ele é página única. Então, se ele é uma página única, no caso, aquela página é classificada como primeira página. Mas, no caso de documentos que têm várias páginas, então, a primeira página, ela é classificada como primeira página. E as outras páginas são classificadas como páginas de continuidade. Por exemplo, a segunda página ou a última página do documento. Então, eles são classificados como next page. Que é, no caso, como se fosse página de continuidade. Ou próxima página. E, para isso, nós utilizamos essas redes neurais aqui. LSTM. Depois, utilizamos o LNFIT. Que eu vou explicar daqui a pouco. E utilizamos o BER. Em seguida, nós fizemos experimentos para classificação de tipos de documento. Ou seja, para cada página que é apresentada, para cada documento que é apresentado, ele vai dizer que documento é. Se é um e-mail, qual é o tipo de documento. E, para isso, nós utilizamos somente o LNFIT. E, depois, em seguida, utilizamos o BER. Bom, aqui a arquitetura do LNFIT. Ele utiliza transferência de aprendizado, ou seja, transfer learning. E ele é dividido em três etapas. A primeira etapa é utilizado um pré-treinamento de um modelo de linguagem em um domínio geral. Por exemplo, o Wikipedia. A segunda etapa é você fazer um fine-tune desse modelo treinado nos seus dados. E, depois, ele vai para o classificador. Esse classificador, ele trabalha com... Esse classificador, ele trabalha com a predição da próxima palavra. Por exemplo, se você tem um embed de texto, uma sequência de texto, ele prevê qual seria a próxima palavra. E aí, ele aprende. E, a partir disso, ele faz a classificação desses documentos. Esse classificador também, ele é ajustado na tarefa de destino, usando um descongelamento gradual. Esse descongelamento... O núcleo do método LNFIT, ele é um tipo de rede recorrente, chamada de AWD-LSTM. Os experimentos foram realizados em dois tipos de data sets. O primeiro, Tobago 800, ele é para o problema de classificação binária ou classificação de páginas. Ele é composto de 1.290 imagens, 831 de treinamento, 200 de validação e 259 de testes. O RVLC-DIP, ele é mais robusto, é composto de 400 mil imagens. Essas imagens estão divididas em 16 classes, cada uma com 25 mil imagens. 320 mil são utilizados para treinamento, 40 mil para validação e 40 mil para testes. Aqui estão as configurações do nosso experimento. Nós utilizamos um modelo com batch size de 128, o tamanho da sequência de parte de palavra de 72 por 100 épocas, usando NVIDIA Tesla V100, 32 GB de GPU. O nosso LSTM tem 256 nós completamente conectados, com ativação de relu e dropout de 0.3. Além disso, a função de perda que nós utilizamos foi uma entropia cruzada binária, com ativação de softmax e como otimizador nós utilizamos o ADA. Para o LMFIT, nós utilizamos a WDLSTM, com três camadas. O tamanho dos vetores de palavras é 1.152 e contém 24 milhões de parâmetros. Recentemente, nós utilizamos o BERT, que não está no trabalho que nós entregamos para vocês, porque já foi realizado depois desses experimentos. Aqui está a matriz de confusão dos experimentos realizados com o LMFIT, o AWDLSTM, é para o problema de classificação binária de páginas, o first page, next page, no dataset Tobago 800. Nesse lado esquerdo, é a baseline, ou seja, sem as tags. No lado direito, é utilizando o nosso layout QT com as tags. Então, aqui você observa que ele teve cinco erros de imagem. No caso do nosso, só errou uma imagem, a preedição, a classificação da imagem. Essa tabela apresenta os resultados de acurácia e a field score do Page Stream Segmentation, no dataset Tobago 800. Aqui você pode observar que nós estamos comparando com dois trabalhos, o do Yudma e do Braz, que ele apresenta aqui duas arquiteturas utilizando apenas imagem, enquanto que o Yudma apresenta, trabalha com texto e imagem. Esses outros são nossos experimentos, utilizando o LSTM, o BERT e o LMFIT com a WDLSTM. Observe que em todos os nossos experimentos, nós obtivemos resultados melhores com o layout QT do que com a nossa própria Baseline. Então aqui nós temos, esse do LSTM foi melhor. E por fim, aqui o nosso AWD LSTM, o classificador, foi melhor do que todos os outros. Aqui nós temos a matriz de confusão do nosso experimento com a WDLSTM, usando a WLMFIT, no RVLCDIP, para classificação de tipos de documentos. Essa tabela apresenta os resultados obtidos na classificação de tipos de documentos com o dataset RVLCDIP. Nós utilizamos aqui o LMFIT, na nossa Baseline e também com o nosso layout QT, nosso modelo. Do mesmo forma, recentemente utilizamos o BERT. Esses dados em marro, significa dizer que são os melhores na classe de documentos, ou seja, no tipo de documento. No entanto, esses que estão em negrito, eles são melhores relacionados com a Baseline, utilizando a mesma Pipeline. Então, por exemplo, aqui nós temos que esse layout QT obteve melhor resultado do que essa Baseline. No entanto, o melhor resultado da classe foi esse layout QT com o BERT. Então, vocês podem observar que a maioria dos melhores resultados resultados foram obtidos com o layout QT utilizando a WDLSTM. Porém, na média, o resultado melhor foi o layout QT utilizando o BERT. No entanto, o importante aqui é mostrar que, utilizando o layout QT, ele é melhor que a Baseline. Da mesma forma que, utilizando o layout QT, ele é melhor do que a Baseline. Além disso, esse trabalho, ele teve como resultado um artigo que foi submetido nesse journal, e estamos aguardando um resultado. Essa tabela apresenta o planejamento, nosso planejamento das próximas atividades, para a conclusão do doutorado. Ele foi dividido em experimentos, escrita da tese e a preparação para a apresentação. Então, primeiramente, nos meses de novembro e dezembro, nós queremos desenvolver os experimentos e a escrita da tese, porque como são independentes, então nós podemos desenvolver paralelamente. Enquanto estão acontecendo os experimentos, nós estamos escrevendo a tese. E, por fim, nós queremos submeter a banca, mais ou menos, na segunda quinzena, no início da segunda quinzena de janeiro, começar a preparação dessa defesa e defender no final de fevereiro. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Agora eu agradeço a todos pela presença, estou à disposição para questionamentos e sugestões.